Sou Luciano, professor, sou escritor, sou ator, e tô aqui declarando meu total apoio a Boulos e ao meu querido amigo, parceiro, Celso Janazzi, que tá sempre na luta pra educação e pra arte, né? É o cara que alimenta, que nos fomenta, um cara que acredita, ele é uma pessoa que realmente faz a diferença, é que briga, é que tá lá em todas as pautas, tá certo? Não só educação e cultura, em todas as pautas, é isso aí, meu querido. Tchau!